Bom dia a todos Estamos aqui no bairro Barra, Balneário Camboriú A gente deu uma paradinha para apreciar esse maracujá doce E de quebra encontramos isto Olhem só que fantástico Ele está tão tranquilo, tão tranquilo Que eu consigo até tocar nele Porque ele confia em sua camuflagem Cara, fantástico, cara Fantástico Olha só a planta toda Tu não consegue perceber ele Show